Boa noite, noite de 4 de dezembro para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 338. Estamos falando de curiosidades apostólicas da Bíblia, ou seja, aquela dos apóstolos. E aqui vai mais uma para nós nessa noite. Você sabia que o apóstolo Paulo e Barnabé foram confundidos com dois deuses da mitologia grega na cidade de Listra? Veja bem, isso está em Atos capítulo 14, verso 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo porque esse era o que falavam. A Barnabé, talvez por causa da sua estatura, foi confundida com Júpiter, que é Zeus, o deus maior do panteão grego. Isso pode indicar que Barnabé era uma pessoa alta. E Paulo, por causa da sua oratória, foi confundido com Mercúrio, o Hermes, o deus grego, patrono dos oradores. Essa confusão dos habitantes de Listra foi atribuída a duas lendas gregas existentes na época, que diziam o seguinte, Zeus e Hermes teriam supostamente vindo à terra em forma humana. Atos capítulo 14, verso 11. O milagre, então realizado por Paulo e Barnabé em Listra, em Atos 14, verso 8 a 11, fez com que os moradores da cidade pensassem que seria a visita dos apóstolos à sua terra, seria a visita de Júpiter ou Zeus e Mercúrio ou Hermes. Conforme a prévia lenda, você pode ler todos esses detalhes em Atos capítulo 14, do verso de número 8 ao verso de número 18. Bom, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje, e que se você ainda não assinou o nosso canal do YouTube, subscreva o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, ou o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Todos os dias nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde, para a noite, um versículo da Bíblia por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar todas as pastas organizadas por ordem de assunto. São mais de 222 pastas, com 5.600 vídeos para você. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva-se.